E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero contar pra vocês como que foi servir o exército E tá servindo ainda porque tá acabando Finalmente! Eu fico reclamando, mas eu gosto de servir Então eu vou contar um pouco, eu acho que eu só gravei um vídeo sobre isso no canal Acho que a maioria da galera que é inscrita aqui nem sabe que eu sirvo o exército Antes de a gente começar, não esquece de seguir eu no Instagram, Thiago Leonel Tix Se você quiser ver o fardado ou algo do tipo, tem lá no Instagram, tá? Porque não vai dar pra mim botar em vídeo aqui E bora começar Bom, eu ainda não acabei Essa é a última semana que eu tô servindo Domingo agora vai ser a formatura Mas eu já tô gravando esse vídeo agora porque eu tô sem ideia pra vídeo Eu queria gravar esse vídeo, então eu tô gravando esse vídeo Bom, eu vou explicar rapidamente o que é o tiro de guerra Que é o que eu faço, só pra galera entender um pouco Tiro de guerra é diferente daqueles quartel do exército mesmo Porque o quartel ele forma soldado E o tiro de guerra ele forma atirador Então quando eu pegar reservista eu vou ser atirador Sabe, um atirador da reserva Eu só tenho algumas horas diárias que eu fico lá tipo das 6 às 8 E alguns dias do mês que eu fico de guarda Então eu não fico lá a semana inteira dormindo lá no quartel É só algumas vezes por mês E todo dia das 6 às 8 de segunda a sábado lá E a gente tem várias missões aí durante o ano Porque o TG ele é mais feito pro município, sabe? O tiro de guerra Então a gente tem bastante missão Ontem mesmo eu tava numa missão Numa campanha de alimento Fiquei o dia inteiro na rua Aí eu pedi alimento nas casas, né? Pra ver se a galera doa Pro pessoal que precisa Segui bastante alimento Eu tô até tudo vermelho, velho Porque, cara, fiquei o dia inteiro no sol Achei que ia pegar insolação também Mas, cara, foi bom Foi por uma boa causa, né? Então, assim, o tiro de guerra ele não é tão pesado Quanto um quartel de verdade Porém, a gente ajuda bastante de município E tem bastante atividade durante o ano Então é um bagulho da hora Eu gostei No começo eu não sabia essas diferenças Então eu entrei no tiro de guerra lá Em choque, velho Porque pra mim o exército era tudo igual Então eu entrei com o Forever Assim, não passava nenhuma agulha Não tinha como E com o tempo eu fui entendendo No começo eu não era voluntário Eu coloquei lá que eu não queria fazer Porém, acabei entrando, né? Porque tinha 50 voluntários Então eu ia pegar 50 Das 2 mil pessoas que se inscrevem Aqui na minha cidade todo ano Pra fazer E eu tava no meio dessas 50 de 2 mil Não, o cara tem muita sorte, né? No começo eu não queria muito fazer Mas, ao longo do tempo, cara Eu fui entendendo O que a gente aprende lá Não é só exercício físico Mato, essas coisas A gente aprende muita coisa aqui também Assim, a gente aprende muito mais Do que só, sabe? Se ferrar do negócio Então hoje pra mim valeu muito a pena Tipo, eu tô feliz que tá acabando Porque cansa, né? Fazer E eu quero ir atrás de um trabalho e tal Mas Um pouquinho triste de acabar também Porque a gente acaba fazendo Bastante amizade lá E é da horinha, né? Eu vou chorar, hein? Esse é outro motivo Pra galera ficar comentando Tiz, por que você não deixa o cabelo crescer? Se ficar raspando toda hora É porque eu tenho que ficar cortando ele De 10 a 15 dias Então eu não posso deixar crescer E a barba eu tenho que fazer Todo dia de manhã Eu não fiz hoje Porque hoje não teve Mas todo dia eu tenho que ficar Passando a gilete, cara Irrita toda a pele Mas É a vida, né? Então se você tá aí perto com os 18 anos Pra se alistar Ou tá um pouco longe ainda Mas tem essa dúvida, cara Eu não sei o que tem na sua cidade Se é tiro de guerra Se é um quartel mesmo do exército Se for um tiro de guerra Que é o que eu passei Cara Faz Faz porque vale a pena A memória e o que você vai aprender No tiro de guerra Mano, vai ficar pro resto da sua vida Então faz Que vale muito a pena Ó, já me ferrei no mato Já, tipo De ficar na lama De arrastar num riozinho Num córrego Treinamento físico Já teve TAF Teve um monte de coisa Aprendi a atirar Com fuzil 7.62 Então, tipo, mano Só aqueles tranquinhos assim Da hora Da hora que no dia que a gente foi atirar Lá no stand de tiro Que a gente foi fazer A gente botou fogo no stand A gente foi dar tiro Com bala traçante Que é umas balas que, tipo Dá pra você ver o caminho da bala, né? E ela queima Aí o moleque errou E caiu num mato seco, mano Botou fogo mó alto Ainda bem que tinha um caminhão pipa Lá com água Porque senão a gente ia ter que chamar o bombeiro Mano, tem muita coisa pra contar Então como eu falei, galera Se você tá prestes a se alistar, mano Vai Tenta fazer Se você ainda tá um pouco mais novo Pensa bem E tenta fazer, cara Tem gente que pergunta também Se pode fazer Exército com tatuagem Pelo menos as minhas tatuagens Os subtenentes A gente falou que não tem problema Não pode ser Não pode ter apologia a nada Tipo, minhas tatuagens são normais Não tem problema Então eu consegui servir do mesmo jeito Tem muita gente que tem tatuagem Que pergunta se pode ou não Pelo menos aqui no Brasil Eu acho que pode normalmente Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muita gente não sabe que eu sirvo O exército Tanto que eu postei uma foto ontem Fardado Depois da campanha E teve gente comentando Nossa, vai acabar o canal Você entrou pro exército Entrou pra tropa, né? Não, cara Eu já entrei desde março Então, tipo Tô o ano inteiro Tá acabando agora Então muita gente Eu não sabia aqui no canal E agora tá sabendo Mas é isso então Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no botãozinho vermelho Segue no Instagram TiagoLeonelTix Caso você queira ver alguma foto minha De farda Ou do quartel lá De a gente desfilando os negócios Que tem lá no Instagram Então segue lá E até o próximo vídeo E tchau